...uma excepcional capacidade de elevação, é boa. ...elevação que me é oferecida, eu tento aproveitar as coisas que eu estilo de jogo, as expectativas que tinha em relação a ele. Por mais de três ocasiões já ultrapassou os 30 pontos por jogo, quando apenas o tinha feito o ano passado, uma vitória em perfeitamente integrada e imagens inacreditáveis. Vejam esta explosão, este... ...true... ...para...